Com negociação travada, Flamengo vive em passe para contratar jogador. Com sondagens de clubes do Brasil e de fora, Gabigol será que vive seus últimos momentos no Flamengo? Próximos jogos do Flamengo no Brasileirão. Vamos comparar a sequência do Flamengo com as dos nossos concorrentes pelo título. Essas e outras notícias você confere aqui agora no canal Ligados no Fla, mas antes já chega se inscrevendo, deixe o like e ative as notificações. E infelizmente o Flamengo perdeu ontem para o Juventude por 2x1 de virada e sinceramente acho que a sequência de jogos pesou para o Flamengo e também pesou o fato do Flamengo estar muito desfalcado, um elenco muito encurtado, muito enxuto, por conta dessas várias ausências devido à Copa América e também por lesionados. Então acho que essa sequência está pesando, é jogo quinta, é jogo domingo, então acho que esse elenco aí que está bastante curto por causa dos diversos desfalques, eu acho que esse elenco sentiu aí um cansaço físico, mas eu acho que o Flamengo competiu bastante, o Flamengo não fez, ah, faltou sangue, que tem pessoas que estão falando por aí, eu acho que não faltou sangue, não faltou vontade, eu acho que o time se entregou, disputou, competiu, mas por conta de erros na marcação, principalmente nas jogadas aéreas do Juventude, o Flamengo acabou perdendo o jogo por causa de bobeira, por causa de bobeira na marcação, né, inclusive o Flamengo acabou vencendo jogos, né, empatando também contra o Atlético Paranaense, com jogadas aéreas, né, mas agora as jogadas aéreas se voltaram contra o Flamengo, o Flamengo acabou perdendo por causa disso, né, por causa de jogadas aéreas do Juventude, então eu acho que foram lances ali que o Flamengo bobeou, eu acho inclusive que seria mais justo talvez um empate, né, isso porque as duas equipes tiveram chances claras de gol, inclusive na coletiva de imprensa o Tite, ele falou, né, por que que ele escolheu o Vitor Hugo e não outro jogador, por exemplo, o Matheus Gonçalves, né, essa é a dúvida, muitos torcedores do Flamengo ficaram chateados com o Tite por que que ele escolheu o Vitor Hugo e ele respondeu na coletiva de imprensa após a derrota para o Juventude, ele falou o seguinte, as opções táticas são de jogadores que estão treinando e já tem rotina, o Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor, se você pegar uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, vai ver que não é improviso, no passado, no próprio Flamengo, ele fez funções parecidas, ele tem essa possibilidade, então ele falou que escolheu o Vitor Hugo porque é uma situação treinada, ele treina isso, né, não é um improviso, então ele explicando, né, por que que escolheu o Vitor Hugo e ele completou as opções táticas e ele completou, né, o Lohan tem jogado, agora faço um adendo, o Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor, se você fizer uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, vai ver que ele está entrando ali, não é improviso, se você olhar, é, dentro do próprio Flamengo, ele fez funções parecidas, fizemos três jogos em seis dias, há o desgaste, tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, inclusive o técnico Tite, claramente, ali no final do jogo, ele colocou jogadores mais altos, né, enquanto ainda estava um a um, ali no final do jogo, ele colocou o Davi Luiz, colocou o Carlinhos, ele fez ali algumas mexidas para elevar a altura do time, principalmente por causa dessas jogadas aéreas do time do Juventude, né, então ele quis, de repente, proteger ali a zaga e também ter a possibilidade de fazer o gol da vitória, mas acabou não acontecendo isso, é, e agora também quero falar sobre o Rossi, porque o Rossi, é, ele que foi um dos destaques, né, o principal destaque do Flamengo, né, por conta das defesas difíceis que ele fez, inclusive ele fez, ele fez sete defesas, cinco dentro da área, e quatro defesas difíceis, e ele falou, né, ele reclamou do gramado, por exemplo, ele falou, ele justificou aí, o motivo pelo qual o Flamengo acabou perdendo, ele falou o seguinte, o goleiro argentino Rossi, acho que hoje o jogo foi um pouco pesado para nós, o campo, o gramado, estava um pouco alto também, impediu um pouco os nossos jogos rápidos, as bolas mais rápidas, então ele está, é, atribuindo aí, né, para, para uma das razões, que, fizeram com que o Flamengo perdesse, esse jogo contra o Juventude, que é o gramado alto, então na opinião do goleiro Rossi, o gramado estava alto, é, que acabou atrapalhando, as jogadas rápidas do Flamengo, pessoal, é, também é importante dizer, né, que o elenco do Flamengo, recebeu folga hoje, e a partir de amanhã, terça-feira, é, o time se reapresenta para, é, fazer a primeira atividade, com foco no Cruzeiro, tá, então amanhã, que o elenco se reapresenta no CT do Nindorubu, e hoje, o time recebeu folga, é, e agora eu quero falar aqui, sobre os próximos jogos do Flamengo, e também, é, comparar esses próximos jogos do Flamengo, com os nossos concorrentes, com o Botafogo, com o Bahia, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, né, que corre por fora ali, é, isso porque, né, cara, o Flamengo, aí, dos próximos quatro jogos, vai fazer três jogos no Maracanã, então, é muito importante que o Flamengo, é, tenha o Maracanã, como um grande aliado, para poder, é, não só permanecer na liderança, mas também abrir uma vantagem, quem sabe, para o segundo colocado, né, o Flamengo que teve aí, né, a sorte, nessa rodada, é, de ter perdido, mas, mesmo assim, ficado, permanecido, na liderança, muito em função da derrota do Palmeiras, para o Fortaleza, então, o Flamengo, teve a chance, inclusive, de ampliar, essa vantagem, para o segundo colocado, o Flamengo, se tivesse vencido, o Juventude, teria, teria aí, uma vantagem, uma distância, para o Palmeiras, de sete pontos, e três pontos, para o Bahia, que é o atual segundo colocado, com os mesmos 24 pontos, do Flamengo, então, o Flamengo teve muita sorte, é, por causa da derrota do Palmeiras, de ter ficado na liderança, isso porque o Mengão, poderia ter aberto aí, uma boa, é, vantagem, uma boa distância, para o segundo colocado, então, o Flamengo vai ter agora, quatro jogos, e três no Maracanã, olha só, Mengão enfrenta agora, o Cruzeiro, no Maracanã, depois, o Atlético Mineiro, fora, depois, o Cuiabá, no Maracanã, e depois, o Fortaleza, no Maracanã, então, são três jogos, em casa, dessa sequência aí, dos próximos quatro jogos, agora, com relação aos nossos concorrentes, o Bahia, o Botafogo, e o Cruzeiro, eles fazem ao contrário, eles têm três jogos, fora, e um em casa, então, isso pode ser bastante interessante, para o Flamengo, beleza? O Bahia, ele joga fora, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, e contra o Atlético Paranaense, e joga apenas um jogo, em casa, que é contra o Juventude, então, mais uma vez, Bahia, ele tem aí, uma sequência parecida, com a do Flamengo, nos próximos quatro jogos, o Palmeiras joga três, em casa, então, é, esse aí é o panorama, né, é, dos próximos jogos, pelo Brasileirão, né, dos próximos quatro jogos, do Brasileirão, é, para os cinco primeiros colocados, né, Flamengo, dos quatro jogos, tem três em casa, Palmeiras, dos próximos quatro jogos, tem três em casa, Bahia, Botafogo, e Cruzeiro, dos próximos quatro jogos, tem três fora, então, isso pode ser muito bom, para o Flamengo, só que, também achei legal aqui, com relação ao Palmeiras, por mais que o, por mais que o Palmeiras, é, tenha três jogos em casa, dos próximos quatro, o Palmeiras enfrenta, é, o Corinthians, que clássico é clássico, né, pode acabar se complicando, né, clássico é clássico, então, quem sabe aí, né, o Palmeiras, é, acabe perdendo pontos, para o Corinthians, inclusive, é o próximo jogo, Palmeiras e Corinthians, segunda-feira que vem, é, depois, o Palmeiras enfrenta, o Grêmio, fora de casa, o Grêmio, numa situação difícil, né, é, não vai ser fácil, para o Palmeiras, vencer o Grêmio, o, o Palmeiras, pega o Bahia também, mesmo que o Palmeiras, o Palmeiras, pega o Bahia, dentro de casa, no Allianz Parque, mas, mesmo assim, vai ser um jogo, muito complicado, porque o Bahia, também, disputa o título, então, é, esse aí, o panorama, né, é, dos próximos quatro jogos, dos cinco primeiros colocados, com destaque, para essa situação, né, o Flamengo, dos próximos quatro jogos, tem três em casa, Palmeiras também, e, Bahia, Botafogo e Cruzeiro, que tem aí, é, uma situação mais difícil, porque, nos próximos quatro jogos, joga três fora, galera, E agora, eu quero falar sobre o mercado da bola, isso porque, o Gabigol, né, ele recebeu aí, sondagens, de clubes, aqui no Brasil, e também fora, tá, é, um clube de fora, que, que, que tem interesse no Gabigol, é o Panathinaikos, da Grécia, já, com relação aqui, no Brasil, nós temos aí, três interessados, o Corinthians, o Cruzeiro, e agora, o Palmeiras, o Palmeiras, entrou na disputa aí, pelo Gabigol, principalmente, porque o Gabigol, principalmente, porque o Palmeiras, perdeu aí, o Hendrik, para o Real Madrid, então, com a saída do Hendrik, o Palmeiras, ele, ele tem aí, um interesse, ele sonda, a situação, do Gabigol, galera, e agora, com relação ao Marcos Antônio, o Flamengo, está próximo, de contratar o jogador, mas, existe aí, um impasse, na negociação, isso porque, é, existe esse impasse, com relação, ao valor de compra, isso porque, o Flamengo, né, ele, acertou com a Lásio, é, a chegada, do Marcos Antônio, o Flamengo contratou, né, o Flamengo vai contratar, está fechando a contratação, do Marcos Antônio, por um ano, de empréstimo, com a opção, de compra, obrigatória, tá, existe ali, uma cláusula, para o Flamengo, comprar, o Marcos Antônio, de forma obrigatória, caso, o jogador, alcance, algumas metas, e esse valor de compra, é nesse valor de compra, que existe, esse impasse, entre o Flamengo, e a Lásio, isso porque, de acordo, com o Futebol Market, é, o Flamengo, quer pagar, pelo Marcos Antônio, após um ano, de empréstimo, 4 milhões de euros, que dá, cerca de, 23 milhões de reais, já a Lásio, quer, que o Flamengo, pague, 6 milhões de euros, então, existe esse impasse, aí, no valor final, no valor de compra, do Marcos Antônio, então, vamos ver aí, né, vamos acompanhar, é, espero que o Flamengo, consiga contratar, o jogador de 24 anos, que é um reforço, que pode ser um reforço, aí, para o meio de campo, galera, pessoal, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, para o nosso trabalho, deixa o like, ative as notificações, e, valeu, tamo junto, saudações.